Olá, vamos continuar aqui a brincar? Vamos desenhar agora uns peixes, né? Peixe aqui a gente faz um círculo e de novo um triângulo, né? Colocando aqui um círculo e um triângulo, aí uma vez se você fez isso aqui, aí fica fácil, né? A gente pode botar aqui os olhinhos, desculpa, deixa eu pegar uma outra caneta, porque essa aqui tá muito, muito grossa, vou pegar essa aqui, né? Então você pode botar aqui os olhinhos do peixe, vou botar aqui um sorriso, né? Peixe aqui, botar aqui as nadadeiras aqui, né? Do peixe, né? Uma nadadeira aqui na lateral, pronto, então nosso primeiro peixe, né? Pode fazer algumas variações aqui no peixe, desenhando aqui, por exemplo, um corpo um pouco maior, né? Vou fazer melhor aqui, né? Corpo aqui um pouco melhor, né? E uma cauda menor aqui, e o resto igual, né? A gente vai aqui fazendo a boca, os olhos, né? As nadadeiras aqui, né? Essa parte aqui em cima da nadadeira, né? Ou então você pode ainda brincar um pouco mais, né? Fazer um peixe diferente aqui, né? Fazer um peixe com corpinho, uma caldona assim, né? Alguma coisa desse tipo, né? Aí de novo, colocando os olhinhos aqui, né? Boca do peixe, a nadadeira aqui, né? E as outras nadadeiras aqui dessa forma, né? Você pode botar aqui uma nadadeira lateral assim, né? Ou alguma coisa assim, tá bom? Né? Muito bem, então fizemos aqui o nosso peixe. A gente pode agora, usando assim a mesma ideia, né? Criar um gatos e cachorros, né? Como aqui, né? Novamente a gente usa o círculo aqui, né? E o triângulo, tá? Aí vai pegando aqui, vamos pegar uma caneta preta aqui. E pro cachorro, a gente bota aqui o nariz assim, com os triângulos com a base pra cima. Coloca aqui, pode botar até assim o... as orelhinhas aqui pra frente, né? Pode botar o olho fechado aqui do cachorro, fica engraçado assim, né? Pode botar as patinhas aqui do cachorro, né? Vou botar aqui um, dois, três, quatro e um... alguma coisa assim nas patas, né? E o rabinho, né? Pode fazer a mesma coisa aqui também de novo. Ou seja, a mesma coisa que eu digo é o círculo aqui e o triângulo, né? E dessa vez a gente vai fazer com o gato, né? E o que que vai mudar aqui? Ah, vai botar basicamente aqui o focinho do gato, né? Botar um triângulo aqui. Opa, desculpa. Deixa eu colocar a caneta preta, né? Vou botar aqui o triângulo pra cá, assim, né? E aqui o focinho, pode botar aqui os bigodes do gato, né? Pode botar também o olho fechado aqui e agora a orelha aqui pontudinha aqui pra cima, né? E o resto são botar as patinhas aqui do gato, né? Alguma coisa assim, né? Do ambiente, né? E a cauda aqui do gato. Vou botar uma cauda maior aqui, assim, né? Pronto. Então é isso aí, pessoal.